Olá meus amores hoje eu tô trazendo aqui manjericão gente ele tem de 13 a 16 vitaminas por nosso corpo vou falar todas elas mas espera aí isso não para por aqui eu vim trazer o que também junto esse vídeo mostrando para vocês como é fácil gente plantar o manjericão às vezes você pensa mas não tenho dinheiro para comprar muda não meu amor porque isso aqui às vezes quando você acha na casa de alguém até assim nas beiras da estrada assim no na calçada de alguém né você encontra às vezes tem assim sabe aquela calçada onde as pessoas têm jardim e planta e tem aquele monte isso daqui dá de penca gente e não é difícil de plantar gente é facinho 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 gente então vou mostrar pra vocês todo o benefício vou mostrar também que eu consumo diariamente então eu vou ensinar tudinho para vocês e olha aqui gente é urgente isso aqui você vai ter que ter em casa porque quem é que não quer ter uma saúde gente isso aqui você tem um santo remédio gente e uma delícia para fazer tempero meu deus se você se interessou nesse vídeo meu amor vem comigo olá meus amores e sejam todos todos mais que bem vindo aqui no meu no seu no nosso canal e o vídeo de hoje está o que o vídeo de hoje está saúde gente quem é que não quer ter saúde porque saúde na nossa vida é tudo é tudo gente que se você tiver doente com dor a não ninguém vive bem né então é isso que eu trouxe pra vocês gente olha eu assim como eu consegui essa plantinha eu pesquiso muito sobre planta gente tudo que é planta assim é que é bom pra saúde assim eu trago mudinha compro e pronto na minha casa porque é maravilhoso então eu tô trazendo como eu tô vivendo com isso aqui tá sendo maravilhoso eu vim trazer tudo pra vocês meus amores às vezes o celular vai ficar meio escuro eu tô gravando esse vídeo dentro do carro gente do céu e tal tá uma luta aqui gente mas não vai vencer viu não vai conseguir passar esse vídeo todinho pra vocês meus amores primeiro lugar vou ensinar vocês como plantar ela tá vendo você vai lá na casa sua amiga você passa no jardim de alguém ver ninguém vai negar uma mudinha dessa gente e pra comprar também eu lembro que na época assim quando eu vi isso aqui é três e cinquenta acredito que não passa de cinco reais dependem da cidade aí mas olha gente eu vim mostrar pra plantar porque eu achei incrível quando foi o foi o pai do meu marido meu sogro que falou pra mim que isso aqui não precisava comprar e era tão fácil de plantar eu não acreditei gente eu falei não eu não acredito nisso mas já que ele falou vamos fazer ele simplesmente mandou uns galhos assim pra mim igual tá esse aqui esse aqui eu tô mandando ali pra minha amiga ali do container vou mandar pra ela porque ela tava reclamando de dores essas coisas todas eu falei peraí que eu tenho um remédio vou trazer pra você então vou levar isso aqui pra ela então vamos no que importa mesmo sem ficar demorando nesse vídeo aí sem enrolar o seis meus amores o negócio é o seguinte você vai pegar o galinho lá e vai deixar cinco dias numa jarrinha d'água num tapwarezinho qualquer coisinha que cobre mais ou menos até que assim ó de água tá vendo e você vai deixar lá gente quando você olhar você vai falar não morreu esse trem não não morreu gente depois de cinco dias você vai cavar um lugarzinho onde tem terra se eu tiver um espacinho lá com terra secava eu tenho espacinho eu cavei joguei enfiei lá os buracos isso aqui ó enfiei um tanto assim na terra né a mesma quantidade que tava até água enfiei na terra e fui lá e molhei assim um dia assim um dia não de dois em dois dias hoje vou falar pra você vou mostrar o tamanho que tá lá gente hoje nem água vem só quando chove correria demais gente e gente sem brincadeira nenhuma eu plantei ainda eu falei pro meu marido duvido que esse trem vai nascer cara esse negócio parece que tá morto não vai gente depois eu fui olhar as folhinhas assim brotando foi mais linda eu falei misericórdia gente eu como isso aqui gente pra ser sincera com vocês eu faço tempero já igual já mostrei em um vídeo fazendo tempero eu misturo tudo isso aqui né só que assim se eu faço uma salada eu pico bem pequenininho pra eles não ver porque meu menino não gosta muito de verdura essas coisas aí eu pico bem pequenininho gente quando vejo a comer o santo remédio no feijão no frango na carne chá gente 16 benefícios gente não é pra qualquer um não é qualquer planta gente e vou falar pra vocês gente por favor igual já falei pra vocês nos outros vídeos eu tinha dores assim no corpo assim me deu uma tendinite três tendinite aqui no tendão misericórdia gente sarô sabe sarô assim é nossa eu vou falar pra você gente só trouxe aqui porque eu tô fazendo tá sendo maravilhoso amando e eu trouxe pra vocês e vou falando já os benefícios já vou colocar aqui do lado gente olha gente vou falar pra vocês aqui ele contém vitamina a c b1 b2 b3 cálcio ferro e fósforo esse cálcio ferro e fósforo aqui por nossos ossos não tem pra ninguém gente gente e o melhor gente é ótimo pra conter resfriado e gripe gente que tempo de frio é esse que tempo de gripe é esse todo mundo gripado atinha eu não né aqui ó ai mas não mas é sério gente é brincadeira não gente ele é um anti ó antibióticos protegem contra bactérias infecções gripe é uma bactéria uma infecção gente gente ela é ótima também gente ele é um antioxidante e é bom para o fígado cólica e estômago porque a gente como falei para vocês ele ele protege contra as bactérias maioria das doenças que nós temos no corpo bactérias infecções infecciosas então gente por favor de coração meu amor tenha manjericão na tua casa manjericão gente é uma delícia e tem outras assim de repente ai tem gente que não suporta o cheiro do manjericão não gosta já vi gente falar isso gente eu trago outras também que tem praticamente os mesmo e até mais benefício que é o orai por nobres eu fiz esses dias um vídeo dela gente do céu sério mesmo hoje eu tô com a minha marmitinha ali eu já trouxe eu sempre trago duas três folhinhas picadinha e é maravilhoso gente você não vai precisar ser sócio aí de farmácia nem sócio de hospital meus amores é sério mesmo de coração é de like de coração mesmo compartilhe esse vídeo põe no seu estado porque hoje em dia gente é as bactérias tá demais a gripe tá demais gente essas infecções esses vírus aí nossa que tá fazendo com a nossa população então gente o santo remédio você pode ter na tua casa de repente você mora em apartamento você mora em lugar onde não tem ali pedacinhos de terra mas eu quer ver eu tô com um tapuera aqui vou mostrar um exemplo então amores eu fui buscar esse tapuera só pra dar um exemplo você quer essa marmitinha que eu trago pra mim comer tá mas de repente você tem um desse você faz os furinhos embaixo que tem que ter um furinho embaixo você coloca aqui ó até a metade de terra e planta o manjericão pronto deixa lá na sua linha lá no seu apartamento em lugar arejado as plantinhas tem que ser lugar arejado ou em cima da pia na beninha da pia gente tem santo remédio em casa só não tem quem não quer concorda porque eu vou falar pra você isso aqui ele é tipo uma praguinha sabe ele forma aquela árvore coisa mais linda gente meus amores é isso que eu queria passar pra vocês espero que vocês tenham levado essa dica de coração porque o que é bom pra mim eu trago vocês também né meus amores lembrando que aqui no canal negras linda naturalmente todo mundo contente tem dicas de saúde como tá vendo aí tem gente droguinha do meu dia a dia muita coisas bacana que eu acho legal interessante deixa eu levar pra turminha do bem e tem também gente make cuidados de pele tem tudo meus amores e é isso aí então meu amor dê like aperte o abençoado sininho para todos para todo todo vídeo eu tu mandar pra você tá bom eu vou encerrar esse vídeo aqui mas antes eu quero pedir pra vocês não esquecer do abençoado aí voadoras de like se inscreva no canal faça parte aqui com a gente rumo aos 30 me inscrito eu muito feliz por ter vocês aqui comigo me acompanhando e é isso aí meus amores e aqui nesse canal tem de tudo tá só lembrando tem várias receitas dicas também de como abrir seu negócio churros crepe pastel passo tudo de bom pra vocês tudo que eu sei e acho que é útil eu tô passando tem de tudo meu amor vai lá fuça lá no meu canal que tá lá pra todos vocês fuça ela sem dó mas vai com tudo lá vocês vão ver um monte de coisa maravilhosa que tem tô esperando vocês dá uma mexida ela fuça revira lá aquele canal e acha tudo que ele tem de tudo meu amor que não tiver comente aí tá bom mesmo assim comente aí alguma coisa se quiser que eu trago alguma coisa deixa aí o celular vai caindo gente ô jesus abençoado mas é isso aí meus amores trilhões de beijos até o próximo vídeo se Deus quiser lembrando o vídeo todos os dias aqui nesse canal hein beijo amadas e amados beijo pra toda gente linda beijos